E aí galerinha, Daniel Wilt aqui. Esse recado, se você desenvolve software e desenvolve software usando testes automatizados, tá tudo em casa, tudo tranquilo, gosto muito de você, abraço, siga a sua vida, vá para o próximo vídeo. Agora, se você desenvolve software e não faz testes automatizados, esse vídeo é para você, amigão e amiguinha. Vai aprender a fazer teste automatizado, não me importa qual é a linguagem de programação que você trabalha, eu não sei qual é, gostaria de saber, pode botar no comentário a linguagem que você usa, né? E vai aprender a fazer teste automatizado, vamos trazer um pouco mais de profissionalismo para o nosso dia a dia, por favor. Se você desenvolve software, você tem que saber fazer teste automatizado, unitário, funcional, de desempenho. É obrigação sua saber fazer esse tipo de teste, saber usar esse tipo de ferramenta. É obrigação sua garantir que o código que você faz funciona, né? Se o seu código for levado para o ambiente de produção, é garantir a sua, saber que aqueles cenários que foram pensados, que foram desenhados para teste, que eles são válidos, né? Nenhum software é infalível, é a prova de falha. Sempre pode aparecer um defeito novo, pode aparecer um cenário que não tinha sido, né, pensado pela equipe, que não tinha sido escrito. E aí, ok, você vai lá e escreve um novo cenário de teste automatizado para identificar aquele defeito e impedir que ele volte para o seu código. Se você é professor de faculdade, professor de curso técnico, faça um favor para a sociedade, para a comunidade de desenvolvimento de software. Após ensinar o seu aluno sobre alguma coisa de sintaxe, de linguagem de programação, depois de ensinar a fazer o Alô Mundo famoso, ensina ele a fazer teste, é um hábito que tem que ser criado lá atrás, lá no início. Eu, particularmente, demorei muito tempo para começar a desenvolver software com teste e ter o pensamento de quando eu não faço isso, eu estou fazendo um mal. E não é um mal para o mundo, é um mal para mim, é um mal para o meu dia a dia como profissional de tecnologia, um cara que se coloca como um profissional de desenvolvimento de software. Então, galera, faz isso, aprende aí, né? E se você já conhece, se você por acaso conhece o assunto e continua assistindo o vídeo, eu peço uma ajuda para você. Coloca aí nos comentários a linguagem que você usa e referências para quem quer aprender sobre uma determinada linguagem a fazer teste automatizado, onde é que ela tem que ir, se a sua linguagem é Python, se é JavaScript, que ferramentas que são legais para a galera conhecer, JavaScript lá, o Jasmine, PHP lá, o PHP Unity, então a galera poder conhecer, se é o DUnity do Delphi, se é o JUnity do Java, enfim, vamos lá, deixa a galera conhecer um pouco esses ferramentas que você usa. Se você não conhece, precisa de ajuda, entra em contato, estou aqui para ajudar. E vamos lá, galera, vamos melhorar a qualidade daquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega. Não fazer testes não é engraçado, pessoal, é ruim, é triste. Vamos melhorar isso aí, beleza? Abraço aí, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!